Em 2022 irá acontecer o pagamento do abono salarial famoso PIS-PASEP. E aqui no canal eu já te mostrei uma proposta de como irá acontecer esse calendário do abono salarial. E com isso vieram muitas dúvidas, principalmente de pessoas que não receberam em 2021 e estão se sentindo prejudicadas e outras pessoas que receberam em 2021 estão com dúvidas se irão receber em 2022. Então nesse vídeo, além de mostrar para você como irá funcionar o calendário em 2022, tanto para você que vai receber o PIS quanto para você que vai receber o PASEP, eu iria responder duas dúvidas. A doutora Edmilson Salles que escreveu assim, poderia ser ao contrário da tabela do PIS, pois quem é nascido em julho receberia primeiro até chegar em janeiro, pois ficamos prejudicados esse ano. Então por não terem recebido em 2021, algumas pessoas esperam receber o dobrado em 2022. E por outro lado tem a dúvida do doutor Tony Laysa Marcel, que escreveu assim, só uma dúvida, os que nasceram no mês de junho e recebeu em fevereiro desse ano de 2021, não irá receber o abono em 2022? Então existem também pessoas que receberam em 2021 e estão com dúvidas se irão receber em 2022. Então eu irei responder essas duas perguntas e também mostrar para você a proposta de calendário para 2022 e quando ele começa. Então vamos lá entender essa confusão, porque teve algumas pessoas que receberam em 2021, outras não e você vai entender isso tudo agora. De acordo com os relatórios do FAT, em 2020 nós tivemos o pagamento referente a dois anos do abono salarial. Você vai já entender isso. Nós pagamos em 2020 o total de R$ 19.259.000.000.000.000. Só que esse recurso foi da seguinte maneira. Oito bilhões novos centos e cinquenta e cinco vírgula um milhões de reais foi pago referente ao ano base 2018. Ou seja, aquilo que você trabalhou em 2018. Que foi quando em maio o governo abriu um calendário para que as pessoas que não sacaram aquilo que trabalhou em 2018 pudessem sacar. Então, R$ 8 bilhões foram pagos para essas pessoas. Aí, o restante, R$ 10.303,9 milhões foram pagos para as pessoas do ano base 2019, que são aquelas pessoas nascidas de que mês? De julho a dezembro, ok? E para você que é do PASEP, de 0 a 4. É quando lá no mês de junho acontece a antecipação e depois no mês de julho a dezembro vai ocorrendo os pagamentos normais. Só que esse pagamento foi referente a 2019. Aí a pergunta é, doutor, e o pessoal que nasceu de janeiro a junho vai receber de 2019 quando? Pois é, essas pessoas nascidas de janeiro a junho receberam o ano base 2019 só que em 2021. Então, em 2021 foi pago de abono salarial R$ 10.158.000.000 de reais. Só que esse pagamento é do ano base de quando? 2019 para as pessoas nascidas de janeiro a junho e PASEP final de 5 a 9. Então, essas pessoas que receberam em 2021, como foi o caso do doutor Tony Liza, elas receberam referente a 2019, que eles receberam sempre atrasado. E aí, o normal em 2021 é que de julho a dezembro acontecesse o pagamento da galera aí que nasceu de julho a dezembro. Só que isso não ocorreu, ok? Então, eu entendo uma coisa. Essas pessoas que receberam em 2021 não estão sendo privilegiadas. Elas receberam o ano base 2019. Ok? Então, significa dizer que está tudo kits. Eu acho que kits é assim, né? Não sei se se escreve desse jeito. Então, está tudo kits. Ninguém recebeu o ano base 2020, que é aquilo que trabalhou em 2020, que deveria receber. Ok? E com isso, todo mundo foi jogado para 2022. Agora, aquela velha pergunta. Ah, doutor, e o pagamento dobrado? Então, observe só. O ano base 2019, ele foi pago de maneira desmembrada. Uma parte em 2020 e outra parte em 2021. Ok? Então, se a gente somar o ano base 2019, 10,303.9 mais 10,158.1, isso aqui vai dar 20.462 milhões de reais. Então, referente ao ano base 2019, somados, foram pagos R$ 20.462.000.000, ou seja, o ano completo. Então, o ano base 2020, que está faltando ser pago agora e já está vencendo também o ano base 2021, então as pessoas estão com a seguinte dúvida. Doutor, o pagamento dobrado. Aí você já vai entender que não é possível. Por quê? Porque no orçamento para o abono salarial, nós temos aprovado aí R$ 21.834.000.000. Ou seja, se referente a 2019, eu paguei R$ 20.462.000.000 e eu tenho orçamento de 21, então isso mostra que eu tenho apenas um abono salarial para ser pago. Aí, como está todo mundo que diz aqui agora, a resolução 896 fala que o pagamento tem que acontecer de janeiro a dezembro para todo mundo. Só que o Conselho Curador do FAT e Codefate, os representantes dos trabalhadores, eles têm a proposta de que esse pagamento deve ocorrer de fevereiro a julho. Ok? O pagamento deve ocorrer de fevereiro a julho para todo mundo referente a qual ano? Ano base 2020, que é o ano que está em dívida. Ok? E aí o que vai acontecer com 2021, doutor? Certamente 2021 vai ficar no bolso de alguém. No do trabalhador é que não vai ser. E aí, com isso, esse pagamento aqui ocorrendo de fevereiro a junho, nós podemos perceber que nós só temos aqui seis meses. Com isso, a proposta dos trabalhadores é fazer o quê? Com que a cada um mês, dois grupos de pessoas recebam e assim se encerra o calendário de pagamento referente ao ano base 2020. E assim a gente responde a dúvida da doutora Alessandra Queiroz, que perguntou assim, Olá, professor. Gostaria de saber se o pagamento realizado em 2022 será referente ao ano base de 2020, de 2021 ou 2020. Então aqui é o ano base 2020. 2020, ok? E aí você que é pelo PIS, que recebe pela Caixa Econômica, é por ordem de nascimento, ok? Aí o pessoal pergunta, doutor, vai receber quem primeiro? O pessoal nascido de janeiro ou de julho? Aqui você percebe que está tudo kits. Não tem mais preferência de julho a dezembro que deveriam receber antecipado em 2021. Não tem mais preferência. Está zerado, está kits para todo mundo. Então é bem provável que de acordo com a orientação lá da bancada dos trabalhadores, os pagamentos ocorram normal a partir do mês de nascimento de janeiro. E não mais preferência de julho a dezembro. Se encerrando em julho. E aí a mesma regra se aplica ao pessoal do PASEP, que vai de 0 a 9, número de inscrição. Seria 0,1, depois 2,3, depois 4,5 e assim vai. Então entenda que nós não temos orçamento para pagar dois abonos, apenas um. E um abono é justamente a faixa do que foi orçado para o próximo ano 2022. 10 bilhões pago para o grupo de julho a dezembro e 10 bilhões pago para o grupo de janeiro a junho. Então se você somar, dá 20 bilhões, que é praticamente o valor orçado para 2022. A diferença se dá certamente porque ainda tem um grupo que não recebeu de 2019, que certamente também vai receber conforme aconteceu em maio de 2020, quando recebeu a galera que não recebeu de 2018. E também pelo aumento do salário, ok? Aumento do salário. Então por isso fica em torno de 21 bilhões de reais. Então isso aí é para você entender que nós não temos orçamento para dois abonos salariais. E também que não tem mais essa história de que alguns estão sendo privilegiados. Agora está todo mundo quito, todo mundo recebeu o de 2019, falta receber agora 2020. Então é isso, um grande abraço para o Equilíbrio e até o próximo vídeo.